Bom, agora eu não sei o que fazer, sabe? Conversando com você, conversando com quem me acompanha também, porque eu só sei que eu tenho que descobrir de alguma forma. Bom dia, Bom dia. Bom dia, Bom dia. Oi, Bom dia. Tô saindo, tá? Olha pra onde? Vou ali, já volto. Olha onde? Olha onde? Obrigado pela água, gente. Até mais. Até já. Mas pra onde você vai? Você tá vendo? Ele tá assim, velho. Tá estranho, não tá? Tá com umas atitudes meio suspeitas, sabe? Não tá? Olha o clima, ó. Não deu nem sete da manhã, mas saiu. Esse frio pra onde? Quer saber? Vê se ele já saiu, mãe. Eu vou seguir ele. Eu vou seguir? A melhor coisa, a melhor forma de descobrir é ir no fim. Eu vou pegar. Se ele estiver com outro, eu vou pegar. Ele tá saindo. Acho que vai dar certo o meu plano. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Vai logo. Vai, 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 vai. Foi. 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 Saiu. Saiu da vista. Bora, 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 bora. Tá indo. Tá indo. Meu Uber tá aqui. Eu chamei o Uber. Eu chamei o Uber. Moço, siga aquele carro. Eu sempre quis falar isso. Só não sabia que era pra eu ser traída. Meu Deus do céu. Será que é hoje que eu pego ele? Bora, moço, que eu não posso perder ele de vista. Chegue o jipe. Onde será que ele foi? Tá muito cedo. Tá muito cedo. Não tá muito cedo, moço? Tá muito cedo. Bastante cedo demais. Não é? Nem clareou direito ainda. Olha isso. É sete da manhã. Onde vai nesse frio? A gente sai quando a gente precisa trabalhar. Não sei não. Não sei não. Mas eu vou descobrir. Gente, por sorte em Londrina tem muito sinaleiro. Então eu tô aqui embaixo do banco. Meio agachada. Pra não correr o risco dele ver nada. Não que ele imagine que eu esteja aqui. Mas como tem outro sinaleiro, a gente tá bem atrás dele. Olha isso. Vai ali. O meu jipinho. Ai, eu mato ele. Se a gente tiver usando meu carro, passar com alguma vaca bunda. Eu mato ele. Eu não sou louca, tá, moço? Mas é que meus amigos me falaram que viram ele com outra. E viram ele numa imobiliária alugando casa. Alugando casa. Casa ainda? Casa. Você acredita? Casa. Eu tô achando que é com a ex dele. Eu não sei. Eu não sei. Porque um amigo meu falou que viu ele na imobiliária com uma moça morena. E a ex dele é morena. Mas um outro viu ele com uma loira no shopping. Vendo móveis. Então eu não sei nem quantos chifres eu tenho. Eu sei que eu não falei nada. Eu não briguei. Porque eu falei, eu vou pegar. Mas hoje você pega ele. Hoje eu vou pegar. Ué. Imobiliária? Aqui é na frente, tá? Ah, tá. Isso. Se esconde, moço. Se esconde o carro pra ele não ver que eu tô aqui. Ué. Ele parou em frente uma imobiliária? Será que é que trabalha o amigo do Primaoc? Meu Deus. Será que ele tem um caso com uma moça da imobiliária? Meu Deus do céu. Agora eu não sei. Ah, ele vai descer. Abriu a porta. Vai descer. Bom, eu vou esperar aqui agora. Eu vou esperar. Porque se ele aparecer com a vagabunda, eu vou ver. Moço, para o carro aqui, tá? Para o carro aqui. Me espera que eu pago a corrida dobrada. Mas me ajuda. Me ajuda que eu tenho que dar um flagrante hoje. Tá vendo? Olha lá. Meu Deus. E sozinho. Eu achei que eu ia pegar ele com alguma vagabunda. Ele se escondeu pra ver no carro, hein? Gente. Aonde será que ele vai? Ai, eu vou agachar. Vou agachar pra ele não me ver. Moço, segue ele. Segue ele que eu vou ficar agachada aqui. Meu Deus do céu. Aonde que ele vai agora? Eu nunca vim pra esses lados aqui na minha vida. Nunca. Leva até lá que eu vou descer. Eu não vou deixar, não. Se ele entrar no prédio, eu não vou conseguir ver mais nada. Minha nossa, senão eu vou dar um flagrante nele. Com ou sem vagabunda, ele vai ter que me explicar o que ele tá fazendo aqui. Oi, Elinha, Elinha. Oi, Elinha, Elinha. Moço, a corrida tá no Pix. Eu vou entrar. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Gabriel! Volta aqui. Obrigada, moço. Volta aqui. Volta aqui. O que você pensa que você tá fazendo? De quem que é esse prédio? O que você tá fazendo aqui? A casa da sua vagabunda? Você tá me seguindo. Por que eu tô te seguindo? Você tá me seguindo? Pô, não interessa. Eu sei que você tá com uma vagabunda. O Moroni viu e me contou. O Geimão me contou o resto. Todos os seus amigos me contaram. Uma loira, uma morena. De qual das duas que você veio encontrar hoje? Para o seu lugar, querida. Que louca. Eu não sou louca, não. Eu vou vir atrás de você. Você vai ter que me explicar certinho o que você tá fazendo. Tá bom. Tá, Gabriel. Onde você vai me levar? Você é muito cara de pau, né? Aqui é o quê? É a casa da sua amante? É a casa que você alugou pra sua amante? Eu não vou falar nada pra você. Você tem que falar. Não adianta você esconder. O Moroni viu, o Japa viu e me contou. O Primaó que viu e trouxe um cara da imobiliária pra me contar. O Geimão foi com a Sara na minha casa e me contou. Não adianta você esconder. Todos os seus amigos homens estão me contando. Você vai falar o quê? Que o Geimão e o Moroni, os seus amigos mais próximos, estão mentindo? Meu Deus do céu. Eu tenho prova, tá? Até o desconhecido me falou e me contou. Não adianta você negar. E não me falaram que eram duas. Uma loira e uma lorena. Na casa de qual você tá me levando aqui? Fala, Gabriel. Fala. Você é muito cínico. Você tá me levando realmente na casa da piranha? É isso? Na casa da piranha? Toca a campanha. Você sabe que acabou, né? Eu vou fazer questão de ver. Olhar com a cara sua e da sala frária. E acabou. Eu vou embora pra minha casa. O que tá acontecendo? Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Realmente tem outra mulher? E mais velha ainda, Gabriel. Você não tem vergonha na cara? Como assim? Ela podia ser sua mãe. Olha. Olha isso. Eu vou contar pra minha mãe isso. Eu vou embora. Você sabe que eu não quero mais saber de você, né? Você não presta. Bem que a Sarah me avisou que você não prestava. Até seus amigos ficaram do meu lado e me contaram. E essa mulher aí? Entra com você sim. Ah, eu vou entrar mesmo. Eu vou entrar. Você me conhece, você sabe que se é pra dar barrafa, eu vou dar barrafa. Mas sabe que eu não tô nem nesse ponto? Porque você não merece esse tipo de coisa. Você sabia que ele tinha namorada no se envolver com ele? Porque ele tinha namorada. Eu quase, sei lá, noiva. Meu filho, o que tá acontecendo? Quem que é essa louca? Mãe, ela é a Bruna. Mãe? Tá. Como assim, mãe? Entendi. Mãe? É sua mãe? É. Minha mãe. E você sendo louca, me seguindo. Tá vendo, mãe? Tá vendo? É. É. Eu posso explicar. É, então... Realmente é você? É. E sua família? Sim. Essa é a casa da sua mãe? Sim. Ah, é... Vocês aqui, né? É. Ah, entendi. Você não deixou falar nada. Ah, aqui é você, pequeno? É. Ah, entendi. Meu sobrinho aqui, né? Vai ficar meu filho. É, foi outra confusãozinha que aconteceu, né? É que vocês são muito, ó... Parecidos. Então... É. É. Eu acho que eu não tô numa situação muito boa agora com a sua mãe, né? Mas que culpa eu tive, Gabriel? O Geymão foi em casa com a Sara. E ele falou que você tinha outro morona e falou que viu você no shopping com uma loira comprando móveis. E o primo Aoki foi em casa me contar. Porque o amigo dele da imobiliária viu você como uma mulher também. E você só fica acreditando em fofoca? Por que você não veio perguntar pra mim e conversar comigo? Você pegou, você se me seguiu. Como que você me seguiu? De Uber. Ah, e o Uber aceita esse tipo de coisa? Aceitou. Eu falei que pagava o dobro da corrida se ele me levasse. Ele topou a emoção. Ah, tá bom. Da caçada. É um trabalho. É um trabalho dele, né? Mas mesmo assim, seguir eu assim, pra cima e pra baixo, não pode isso, Bruna. Por que raciocina comigo? Qualquer homem comum traindo, se eu perguntasse, ia letar. Ah, você ia negar se você estivesse me traindo? Você ia falar, sim, eu estou te traindo? Não ia. Não ia. Eu não sei, porque eu não faria esse tipo de coisa. Sabe como você é? E você fica o tempo todo desconfiando e fazendo esse tipo de coisa quando eu só demonstro pra você que não precisa. Desculpe então, mas como é que eu não ia acreditar se todos os seus amigos homens foram na minha casa me contar? Ah, eles estavam com um chifre na mão ainda pra me zoar. Meu Deus do céu. Que amigo, né? Esse tipo de amigo não precisa de mais nada, né? Geimão e companhia, pelo amor de Deus. É, Geimão e Moroni foi quem mais fez eu me sentir corna. Hum, pois é. Mas agora eu quero ver o que você vai fazer com a sua sogra. Porque eu acho que ela não tá muito feliz com o Bruna. É, né? Eu cheguei meio que no Escolacha. Eu não tenho alguma dica que você pode dar pra mim de como agradar sua mãe? Ela gosta de cheirinho, de casa, vivinho. Não sei, talvez um presentinho, levar ela pra jantar, entendeu? Eu acho que vai ser difícil, porque ela é bem chata, sistemática mesmo, né? E a gente sabe que a primeira impressão é que conta, né? Ai, para com isso, Gabriel. Para com isso que você me desanima. Você tem que me ajudar, você sabe. Se a sua mãe me odiar, nossa relação tá fadada é um fracasso. É. Vamos tentar, né? Vamos comprar um cheirinho no shopping?